Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca o tirei O sol que ainda briga na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso essa força, essa força amanhã Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são É o sol, é o tempo, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estes quilos, nãoanos quiquetes Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol e o som Sobre a estrada é o sol, sobre a estrada é o sol Por isso uma força me leva a cantar